Na classificação geral, a diferença entre Palmeiras e Portuguesa era de um ponto apenas. Talvez por tanta responsabilidade, o jogo começou no estudo dos dois lados. Somente aos 18 minutos é que aconteceu o primeiro lance de perigo do jogo. Sérgio lançou o Juninho, que aprontou um salseiro na defesa da Lusa. Quase! Aos 19, a Lusa respondeu com esse chute de Marquinhos de fora da área. Veja a defesa de Sérgio. No primeiro tempo, o destaque foi o de sempre. Numa equipe sem grandes craques, aparece quem sabe mais. Arce chutou três ou quatro faltas pela direita e pela esquerda. Aos 33 minutos, ele abriu o placar do jogo na sua especialidade. Batendo com efeito e força na bola, pela esquerda. 1 a 0 para o Palmeiras. Aos 42, lance duvidoso. O árbitro não deu pênalti neste lance em Edilson. E no último lance do primeiro tempo, Lúcio só perdeu esse gol. Até você faria, né? O segundo tempo começou com a Lusa para cima do Palmeiras. Lula Pereira mudou o time, botou na frente. Queria a vitória. Mas quem quase fez foi Gilmar nesse lance de escanteio. Furou. E não acreditou no que fez. Basile também não. Quando Tuta, depois de grande jogada pelo meio, só faltou passar a bola para ele. Preferiu tocar para o gol. Perdeu. Lúcio não. Ele entrou na área, driblou o zagueiro e chutou com raiva para empatar o jogo. 1 a 1. O importante é que nós não perdemos o jogo. E no segundo tempo, depois que nós fizemos o gol, criamos várias oportunidades. E nós não vamos abaixar a cabeça. Vamos continuar de cabeça erguida. E vamos em busca da traficação. Vamos lá.